Jim Spritz, recorde de Jim Spritz. No seu jornal, as notícias fogem de mim, no meu rádio tudo é igual, pois o meu pensamento perdeu-se em outro lugar. Na imagem da TV, me lanço até você, pelo visor, pelo som, pelo ar. Ah, tem um anúncio luminoso, apagado no meu peito, que por um defeito só sabe dizer você, 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 você. No seu jornal, amanhã vou anunciar que não posso continuar, que estou precisando contigo comunicar. Na imagem da TV, me lanço até você, pelo visor, pelo som, pelo ar. No seu jornal, as notícias fogem de mim, no meu rádio tudo é igual, pois o meu pensamento perdeu-se em outro lugar. No seu jornal, as notícias fogem de mim, no meu rádio tudo é igual, pois o meu pensamento perdeu-se em outro lugar. Tenho anúncio luminoso, apagado no meu peito, que por um defeito só sabe dizer você, 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 você. Tenho anúncio luminoso, apagado no meu peito, que por um defeito só sabe dizer você, 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 você. Tenho anúncio luminoso, apagado no meu peito. Tenho anúncio luminoso, apagado no meu peito, que por um defeito só sabe dizer você, 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 você Obrigado.